Eu não entendo. Uma hora ele é super carinhoso e completamente devotado, e se eu faço alguma coisinha errada, ele muda completamente de atitude. Isso parece apego desorganizado. Me conta mais. Para algumas pessoas a infância foi tão caótica, no sentido de se sentir ameaçado pela mesma pessoa que deveria protegê-lo, que essa inconsistência causa confusão. Isso. Imagina uma infância marcada pela vergonha ao se expressar e medo intenso dos cuidadores. Mas num outro momento, a criança recebe cuidado de forma apropriada das mesmas pessoas. Essa criança cresce com um senso de si mesmo meio fragmentado. Isso coloca a criança numa situação insustentável, como se não houvesse solução para o medo que essa criança sente. Então quando a criança está com medo, ela pensa, eu preciso buscar o adulto seguro, mas é o mesmo adulto seguro que causa esse medo. Procura o adulto, foge do adulto. Procura o adulto, foge do adulto. Literalmente não tem solução. E sem tratamento, quando ele sente raiva, ele não tem capacidade de se autorregular. Nossa, é uma vigilância constante se ele se sente seguro ou não. E aí, uma vez que ele se sente inseguro, ele se torna reativo de três maneiras. Três! Ele pode se sentir desamparado e congela. Ele pode fugir e não atender suas ligações. Ou ele pode lutar, sendo agressivo verbalmente ou fisicamente. E como eu respondo a isso? Ele tem que se tratar. E você não é a terapeuta dele. Tchau.